Estou a premiar os melhores do ano na Madeira nas mais diversas disciplinas do desporto motorizado. Haverá encontro entre a FEPAC e a AMAC para decidir os regulamentos para o próximo ano, sendo que a Federação não se opõe. Acho que a AMAC vai continuar a colaborar naturalmente com a FEPAC, com os clubes, com os pilotos, da mesma forma que sempre o fez. São sete ralís para um ano e oito rampas, mantém-se tudo igual? Há uma possibilidade de uma nona rampa, há quem reivindique uma nona rampa, há quem não quer uma nona rampa, eu acho que tem que se entender e o que for o melhor para o desporto na Madeira, a FEPAC irá com certeza aprovar aquilo que a maioria achar que é o melhor. Nós estamos a alargar as provas, há a possibilidade de alargar nos Açores, alargou-se no continente, em vez de nove provas passaram a haver dez provas no campeonato de Portugal de Rallys. É natural que aqui possa haver mais um ou não, mas eu acho que isso tem que ser ponderado e tem que ser os clubes, juntamente com a AMAC, os pilotos, a ver se querem mais do Rally ou não. Os pilotos não querem? Há quem não queira, há quem queira. Os regulamentos dizem que em 2020, está escrito os regulamentos, seria certo que realiza em 2020? Sim. Sabe, os regulamentos não são documentos já de termos, podem ser alterados, se houver, se isso for bom para o desporto automóvel, não é? Agora, vamos aguardar, eu acho que mais uma semana, e vamos ter uma, até ao final do ano vá, uma semana não, talvez seja cedo, mas até ao final do ano está tudo resolvido. Nós já temos a nossa regulamentação toda publicada a nível nacional, temos os calendários publicados, com uma antecedência que nunca se conseguiu, fruto dos investimentos informáticos que eu acabei de referir na minha pequena intervenção ao bocado. E, portanto, eu acho que temos mais cerca de mil licenciados que aquilo que tínhamos, eles têm que estar em algum lado, naturalmente que nota-se com o aumento das provas, e eu acho que se vai notar em 2020. Ex-piloto, Nia Morim diz que faz sentido equipar carros, sejam clássicos ou viaturas sem homologação, com os depósitos homologados. Faz sentido, sabe? Eu, talvez, por ter sido piloto, como referiu, e bem, tenha essa sensibilidade. Eu acho que as questões de segurança são muito importantes. Isto é tudo, segurança no desporto automóvel é absolutamente fundamental. E nós estamos sempre a adiar, é com os fatos, é com as luvas, é com as roupas, é com os capacetes, é com o sistema Hans. Havia categorias no desporto automóvel com os chamantes, foi adiado sucessivamente para entrar em vigor o ser obrigatório, e há um momento que tem que se dizer que basta. E, portanto, eu sou a favor dos depósitos, porque faz parte da segurança. Sabe que isto é tudo muito bonito, enquanto não há problema. Se é um problema, vai sobrar sempre para a Federação, porque a Federação é que facilitou e disse que poderia haver mais um ano sem os depósitos serem homologados. E, portanto, eu, em questões de segurança, sou a favor de não se facilitar. E, por fim, a Rai Grapeiras, que diz que uma não participação não pode entrar nas contas para a atribuição de títulos. Houve uma reunião nos Açores há 10 dias atrás, onde eu participei, onde isso foi discutido. Também está a ser equacionado como é que vamos fazer para o próximo ano. Não está fechado. Está tudo em aberto? Está em aberto. Sendo que a vontade dos clubes e dos pilotos e da AMAC prevalece perante a FEPAC. A FEPAC não se opõe. Ouça, não se opõe, exceto naquelas questões que acha que, como é que é o ponto que falámos há pouco, a segurança, por exemplo, não é? Acho que há um limite para tudo. Agora, naturalmente, o que eu sempre disse, que o autobilismo em Portugal tem que ser visto por regiões. No próprio continente há interesses diferentes, entre o interior e o litoral, o norte e o sul. E, portanto, na Madeira, naturalmente, há diferentes interesses. Por isso é que temos um diretor na Madeira, por isso é que temos um diretor nos Açores. Portanto, a Federação não se vai opor nunca quando vê que o desporto que está a crescer, que está a crescer, que é mais um número de inscritos. Sai Pedro Calado de ter pelo melhor solução? Olha, o Pedro Calado sai pelos motivos que toda a gente sabe, assumiu-me muitas responsabilidades e sente que não está a dar o contributo que poderia e deveria dar à Madeira. Portanto, teve uma postura perfeitamente honesta, como não seria de esperar outra coisa, colocou uma questão e arranjá-los um substituto. Para premiar os melhores do ano na Madeira, a Hamaca aproveitou a oportunidade para também distinguir algumas personalidades ligadas ao desporto motorizado.